Estamos na Avenida Maringá, onde moradores, inclusive, chamaram a nossa equipe de reportagem algum tempo atrás para contar a situação que vim enfrentando aqui na Avenida Maringá. E eu estou com o branco do Contran. Branco, parece que o Contran ouviu o clamor dos moradores aqui próximo e colocaram a placa já sinalizando que vai ter um quebra-mola aqui. A gente não coloca o quebra-mola só por causa da poeira, né? Porque se for colocar como todo mundo quer, aí a cidade fica repleta de quebra-molas e até o Ministério Público pede para remover alguns quebra-molas. A gente coloca devido à demanda de veículos, né? Como aqui há uma demanda de veículos, muitos veículos passam por aqui, então a gente atendeu o pedido da comunidade, veio aqui, fez o estudo através dos técnicos do Contran, fizeram o estudo, né? Depois de 15 dias das placas estabelecidas no local, aí pode-se fazer o quebra-mola. Por quê? Tem que dar um prazo de 15 dias para que todos que passam aqui possam estar cientes que em breve terá um redutor de velocidade para que não seja surpreendido. A pessoa é acostumada a passar e não tem a lombada. E de repente, da noite por dia, surge a lombada. Quando a gente recebe um requerimento no Contran, né, da comunidade ou de uma autoridade pedindo para implantar o redutor de velocidade, é direcionado uma equipe do Contran até o local. Essa equipe permanece no local bastante tempo, horas e horas, né, fazendo anotações de números de veículos que passam por ali por minuto, entendeu? É feito isso aí. Dentro desse análise, desse levantamento, uma vistoria é feita em loco, aí é levada até a mim dizendo que foi feita a vistoria, conforme eu pedi, e no local há necessidade de implantar um redutor de velocidade. Aí, imediatamente, o Contran encaminha o pessoal que finca as placas, finca a placa e notifica a Secretaria de Obras para que a mesma venha fazer o redutor de velocidade.